E ae, ae, tudo bem com você? E quem fala é o... Cara, quase bloquei o condomínio. E quem fala é o... Porra do Lutube, estamos aqui à meia-noite. Parece um vídeo, né? Por que não? Não, eu vou tirar o som daí. E vamos aqui começar a série do The Legend of Zelda Miniscap. Há muito, muito tempo atrás, Quando o mundo estava sendo engolido pelas sombras. Os pequenos picôri apareceram do céu, trazendo uma espada bolada para os menóis. Com a sabedoria, a coragem, o herói deu um pau na escuridão. E aí, quando a página retornou lá, O pessoal tá escolhendo a espada num baú. E dane-se. Ai, eu não sei fazer uma voz feminina. Eu tô ferrado para fazer a voz da Zelda. Mas bora lá, vamos ver. Ela entrou aí numa casa aí. Que isso, Zelda? Entrou na casa de um velho? Tu é, menor? Não, esse sabor não. Bom dia. Bom dia, Bom dia, Mester Smith. Oh, princesa Zelda. Você Saiu Saiu Qual é uma tradução boa? De sneak? Ah, não sei. Você saiu aí do castelo sozinha, meu nobre? O ministro ficaria boladão, pô. Ele vai te pegar, meu nobre. Ah, não se preocupe com ele. Ele vai ficar bom. Cadê o Pablo? A cidade inteira está ficando malula com o festival de coure. Achava que ele e eu poderiam ir juntos. Você não tem problema com isso? Ah, é por isso que tu tá aqui. Bem, o Pablo Tava me ajudando Tarde, Na noite passada. E ele ainda tá dormindo por causa disso. Mas eu tenho que ir lá pro castelo e... E... Deve tá de boa, hein? Pablo, acorda aí, meu logo. Pablo, está na hora de acordar. Começou. Aqui, vamos ver o moveset. Não anda assim, não anda tem nada, não tem nada. Olha a voz aí. Dá pra gente dar aquela rolada. Nice. Olha essa música. Agora que eu parei pra pensar essa música aí. Pensa não, parei pra perceber. Essa música aí é... A Zeldas do Lulabaido. Do... Do... Da Zeldas do Lulabaido. Enfim. Ei, Pablo. Por que que a minha voz virou a do Pateta Raw? Eu sei lá, mas a princesa Zelda está aqui. Eu gostaria de saber se você... Iria junto com ela pro festival. É Pabllo, vambora Vamos checar o festival juntos Bora, bora, bora Dá a espada lá pro menor Valeu, pai Vou dar a espada pro menor Ai meu Deus, vocês falam muito Deixa eu vazar e curtir o festival com a minha mina ali na moral Mas ferra Yey, peguei vintão, let's go Ok Ok, como é que eu saio? Ah, tem que ver a start de novo Não é muito prático, mas whatever Ai Pabllo, por aqui Eu já sei, menor Vambora É, bora, bora, bora Tu manda eu te seguir Na moral Qual é a pessoa? Ela quer que eu siga ela Ela vai na frente Ela me interrompe de andar Pô, tá maluca Não sei nem explicar Enfim Estamos aqui, Pabllo Não parece divertido Qual é? Bora lá, meu nobre Sim, bora Pabllo, aqui tem um contador de história A gente vai ouvir pra ele, meu nobre E bora Zelda vazou Zelda tá mal hiperativo Há muito tempo atrás Aham Há muito tempo atrás Catruzis terríveis aparecendo no mundo E eles eram poderosos Assustadores E balablai Que eram os problemas Os picores vieram Aí o cara tá literalmente Recontando o bagulho Que eu recontei no início Então muito obrigado Por desperdiçar meu tempo Olha ela Então os picores são reais Meu pai sempre me contou Que eles eram Ah, olha isso Meu Deus, Zelda Me diz Não ia ter um torneio De espadachinhos no castelo Eu me pergunto Quem venceu esse ano Meu Deus Por que que as Cara, por que eu não consigo Fazer voz consistente Ah, faz algo Nós temos um vencedor Ah, meu Meu Deus Quer dizer Precisa Zelda Você venceu Nosso grande prêmio Uau Você pode escolher Qualquer um desses prêmios Primeiro a gente tem Essa belíssima Pedra com formato de coração Depois nós temos Essa gema magnífica E tem Esse escudo em pequenininho Qual que tu quer, meu nobre Deixa eu adivinhar A gema Ah, mas aí A pedra Qual que tu quer, meu nobre O escudo é tão adorável Eu quero pegá-lo O quê? Por que que tu queria um bagulho feio? A pedra é muito bonita Ou o regime gigante É tão brilhante Sendo sincero Eles são bem melhor Que esse escudo Ah, mas eu quero esse escudo Posso ficar Que princesa estranha tu é, meu nobre Fazer o quê, né? Pode pegar o escudo Aqui, eu quero te dar Esse presente Esse escudo Não é perfeitamente pra você, Paulo Yey Exalta, eu te dei um escudo Aperte o botão pra te segurar Mas é um pouquinho vergonhante Porque ele é mó pequeno Que nem o meu É, que nem o pincel Isso parece ótimo Cadê o escudo? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Nice Nice demais Dá pouco Enfim, já que eu não faço a menor Na verdade, eu posso ver aqui Nove minutinhos Ok Acho que dá pra dublar a última parte Qual é, Paulo? Bora acelerar pro castelo Cara, que eu esqueci Ah, não esqueci, não Eu sei porque a gente tá indo pro castelo Quase te envoltar Ai Ei, ouch Isso aí deve ser o O Businho Scrub Que os soldados estavam falando Eles estavam dizendo que um Deco Scrub Tava Vacilando com o geral, minha madre Faz alguma coisa Senão a gente não pode ir pro castelo Se a gente puder se defender Das nozes dele Au Bate aí, velho Tome Burrão A pavora, me perdoe, senhor Eu vi que esse era o festival E eu vim pra cidade Pra zoar Infelizmente Nossos Scrubs Temos uma tendência De cuspir nozes Quando a gente fala Todo mundo Ficou assustado E fugiu E ninguém queria comprar Nada de e-mail Esse lugar terrível Para negócios Eu voltava Na minha caverna Nossa, falei tudo errado Cantei tudo errado Quer dizer Tudo, tudo, tudo Ok, melhorou Ah, eu me sinto mal Porra Por que a Zelda virou adolescente? Virou um nerd Ah, eu me sinto mal Ok, agora ela virou a Rouge Ai, eu me sinto mal Um pouquinho mal Pra que ele tá com o Scrub Ah, Paulo, você trouxe a espada? Ah, então o ministro do reino de Hyrule Eu Ah, não Falei tudo errado Então Como ministro do reino de Hyrule Eu Poto Parecido com o meu nome Aceito Essa espada Você vem bem na hora A cerimônia Vai começar logo Eu sinto muito, Paulo Mas é melhor Eu Ir me preparar Para a cerimônia Se cuida aí, maobra Bem, chegou que você está aqui, Paulo Por que você não junta Conosco para a cerimônia Cerimônia Meu Deus, eu falei Cerimônia Você conhece aquela espada, Paulo É chamada A espada picore E parece que Ela Sela muito mal Naquele baú A lâmina é sagrada Sagrada Que explicou Não deu É bagulho da intro Deixe a cerimônia começar Yacht O campeão da competição Você pode se aproximar da lâmina Se aproximar da lâmina E achar que as coisas iriam tão bem A lâmina picore A lâmina picore E o baú Bolado Na lâmina picore Na lâmina picore Este baú deve segurar O que eu busco Eu vou tirar Tudo que tem dele Agora Vocês não tem nenhuma chance contra mim Eu venci A competição Então eu mereço a espada Quem é você? Por que você está fazendo isso? A princesa com a hora mística O poder que foi dado Pelos Sei lá o que Vai tomar isso aí de graça Foda-se Oh no Você virou Preda Clayton Arrasta Meu mestre Vai adorar A trollagem que eu fiz Que porra? Que que é isso? O baú está vazio? Ah mas que droga Eu não vou ganhar nada É Fazer o que né? Bora vazar É Que louco hein Enfim Acho que está bom para esse episódio Se você gostou Meu nobre Dá um like aí Se inscreve Pai Pai E Yahoo Tchau 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 Tchau